Vem comigo o Muxilink chamando, Jota Júnior chamando sobre uma apreensão de um adolescente que aconteceu aqui em Maringá feito pela polícia. Os detalhes com vocês, Jota Júnior. Salsicha, esse adolescente tem 17 anos e está no CENSE à disposição da justiça e a prisão dele foi em virtude de um trabalho em conjunto do Ministério da Justiça e da Polícia Civil, do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Toda essa mobilização foi por conta das atividades desse adolescente através da internet. Ele se comunicava, obviamente, por aplicativos de conversa e outros meios, outros fóruns, onde ideias eram trocadas e ali ele começou a disseminar, Salsicha, ideias terroristas. Além disso, a polícia acabou identificando que ele armazenava em dispositivos imagens de pornografia infantil. insultava garotas que eram assediadas por ele a automutilação. Também incentivava o ataque contra si próprio de outras maneiras. E também tinha simpatia com o nazismo e propagava ideias relacionadas a isso. Por conta de toda essa proporção do comportamento e das atividades desse adolescente nas redes sociais, ele acabou sendo apreendido. Também foram apreendidos os computadores, os celulares, eletros, outros eletrônicos, né, que estavam à disposição dele para que uma perícia minuciosa seja feita e quem sabe aí a polícia descobrir mais detalhes sobre essas atividades. Se ficava só no campo, por exemplo, da comunicação ou se tinha alguma outra ideia e se tinha algum outro planejamento para, por exemplo, ataques terroristas serem cometidos aqui no Brasil. A polícia tem um setor de inteligência que consegue detectar pessoas que estão fazendo esse tipo de ação aí pela internet. Detectaram que tinha um menino aqui em Maringá, conseguiram pedir a apreensão dele, ele está recolhido, vamos torcer para que a justiça continue e deixe ele apreendido lá no SENSE e agora vai se investigar para saber quem são essas outras pessoas, se tem mais Maringaense envolvido ou não. Menino aí, pensa no menino perigoso, hein.